Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por Lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. Confiram agora a edição número 27 da série Lobisomens de Gravataí, Rio Grande do Sul. Ô Isaia, outra coisa que eu tenho pra te relatar também, eu trabalhei na casa da mãe do diretor da escola, que é não essa que a Erika estuda, da outra primeira escola lá em cima, na estrada do Portãozinho, que é outro, bem pertinho do morro, é outro lugar também de muito mato, muito morro, sabe? Muitas chacras imensas. E quando eu ia trabalhar, eu já morava aqui nessa casa aqui. O Elton tava começando no colégio, daí nessa época ele tava no segundo ano, que a gente dizia, né? Segunda série, segundo ano. E eu ia, talhava por dentro no campo, que é onde é aqui, onde eu, né? Mas isso é longe. Eu caminhava, sabe? Porque eu ia a pé, né? Naquela época eu não tinha como ir, tinha que trabalhar, né? Então eu ia a pé, nesse dia, na pernada, né? Como a gente fala aqui. E a gente já talhava por dentro, nas fazendas, nas chacras, porque as chacras aqui são, assim, a minha eu acho que é a menor de todas aqui, né? Mas é chacras imensas, assim. Daí tem, nossa, tu atravessa campo, tem gado, tem, tipo assim, tem mato, que se chama o mato virgem, sabe? Que é muito grande, muito fechado, assim, que tu não consegue, às vezes, entrar dentro, porque é muito espinho, sabe? Que tem nas árvores de espinho, e é muito fechado, né? Então tu não consegue passar, entrar dentro. Mas a gente atravessava, era no campo, né? E eu ia com ele, né? Porque daí eu trabalhava de manhã, e à tarde eu levava ele pra escola, né? E a gente, ele ia comigo. E a gente, às vezes, ia dentro daquele mato, a gente escutava coisas quebrando, assim, galho, sabe? Parece, assim, que tava uma coisa trepada na árvore, assim, subia na árvore e despencava lá de cima, ou quebrava, sabe? Assim, porque dava a impressão que era pesado, quebrava, caía galho, e ele morria de medo, né? Nossa, ele já começava a se agarravar em mim, né? E ele, mãe, o que foi isso? Eu digo, ah, é gado, eu falava pra ele, ah, é gado e coisa, mas a gente sabia que naquelas partes ali, porque assim, ó, aqui, quando eles têm muitos gados, eles fazem um cercado de cerca de arame farpado pros gados, onde eles não querem que o gado vá, aquilo fica cercado, né? E é onde eu passava com ele, porque lá tinha touro, né? Esses bichos que são mais agressivos com a gente, então a gente passava pelas cercas das porteiras, que é onde não tinha o gado, né? Eu passava com ele, aí tinha figueiras imensas, sabe? Coisa mais linda, aquelas figueiras, e a gente passava por ali, e uma vez, sabe, a gente olhando na figueira, ele disse assim, ele que viu, sabe, ele disse assim, ô mãe, esse é o meu guri mais novo, que é o Elton, ele disse pra mim assim, ô mãe, o que que é aquilo lá naquela figueira? Aí eu disse pra ele, eu digo, ah, isso é até passarinho, mas ele falou aquilo, eu não olhei, assim, na hora não me prestou atenção no que ele falou, né? Aí ele disse, mãe, aquilo não é passarinho, aí eu disse assim, aonde que tu tá vendo, o que que tu tá vendo? Aí ele disse pra mim, sei lá, naquele galho da figueira, cara, tinha um troço na figueira, por Deus, assim, ó, tava de croque, sabe, que nem a gente fala aqui, assim, acocado, né, em cima da árvore, com as pernas dobradas, sabe, todo preto, e ele olhava pra gente, assim, ele virava a cabeça, parece que lenta a cabeça, sabe, e com as duas mãos, uma mão, assim, na árvore perto da perna, onde ele tava dobrado, ele tava em cima da árvore, num galho, e a outra mão agarrada na, tipo assim, no tronco da árvore, sabe, mas tu pensa num bicho grande, cara, e eu olhava aquilo, assim, eu não sabia definir o que que era aquilo, e aquilo começou a me dar um pavor, eu pensei assim, meu Deus, o que que é aquilo, mas não falava pra ele, né, aí eu disse pra ele, ah, é, de certo, é um, sei lá, um urubu que a gente tá vendo, muito grande lá, né, eu digo, porque é o mais que um lá na árvore, a gente tava olhando de longe, com reflexo do sol, né, aí ele, ai mãe, acho que não, aí eu disse pra ele, assim, tá, vamos caminhando, vamos embora, não tem que ficar olhando pra bicho nenhum, mas aquilo, cara, eu me tirei aquilo da mente, sabe, assim, tá, a gente atravessou, né, e fomos, aí chegamos na casa da mãe do diretor, voltou a ir, cheguemos lá, que eu trabalhava com ela, mas ele, assim, ele não tirou aquilo da cabeça, sabe, ele pegou e contou, que ele chamava a mãe dele de vó, né, e ele contou pra ela, aí ela, que será, minha filha, que vocês viram, aí eu disse assim, ah, vó, isso até era um passarinho, alguma coisa, daí é lá, mas desse tamanho, eu nunca vi passarinho desse tamanho, nem urubu, não existe assim desse tamanho, eu digo, ah, às vezes é reflexo, né, fui tirando da cabeça, né, porque eu vi que ele ficou com pavor, né, e depois a gente tinha que voltar pro mesmo caminho, né, isso que era o pior, né, aí tá, aí conversando, né, ela conversando com ele ali, contando pra ela, né, o que viu e coisa, e eu, na minha cabeça, assim, raciocinando aquilo e pensando assim, né, vou ter que voltar com ele de tardezinha pra casa, pro mesmo lugar, né, mas eu já matutando na minha cabeça por onde é que eu poderia vir com ele, pra não pegar os boi no campo e não passar por aquele local, né, naquele matagal desgraçado lá, né, aí eu pensando na minha cabeça, né, eu trabalhando, fazendo as coisas e pensando, tá, aí tá, ele foi pra escola, né, depois ele voltou, aí chegou, afindou meu serviço lá, meu horário de vir embora, dei tchau pra avó, né, e vim embora, e ele também, aí ele só que ele falava naquilo, sabe, e eu já com pavor, né, e ele, mãe, será que nós vamos ver aquela coisa de novo, ele disse assim, ah, rapaz, tira da, eu chamar o rapaz de guri, ele disse, tira isso da cabeça, digo, não, não é nada, digo, foi coisa da nossa cabeça que a gente viu o reflexo do sol, e ele, ai, mãe, eu sei que tu tá falando isso pra mim, pra mim não ficar com medo, né, aí eu, tá, viemo, né, graças a Deus que dessa parte a gente não viu nada, a gente viu barulho no mato, né, e coisas assim quebrando, né, mas eu a passo largo com ele, né, travessei uma cerca e tudo, né, daí a gente via assim que os gados do outro lado da cerca, mais perto, né, desse mato, eles ficavam olhando, eles não olhavam pra gente, eu notava, né, eles olhavam pro mato, como que eles estavam sabendo que tinha lá dentro do mato, e olhando praquilo que eles certos enxergavam, né, e eles não olhavam pra mim nem pro meu filho, né, a gente caminhando, e eles iam, sabe, chegando pra perto, assim, do mato, assim, olhando, sabe, tudo junto, assim, aqueles gados, e eu de passo largo com ele, né, nossa, assim, quando eu chegava, assim, porque eu ia sair aqui nessa principal nossa aqui, né, mais longe ainda aqui da minha casa, né, se eu sair na principal, daí sair na estrada, assim, nossa, meu coração aliviava, né, e eu vinha com ele, assim, tu pensa, assim, né, eu chegava em casa, assim, o meu coração na boca, né, e várias vezes a gente viu essa coisa, sabe, lá, e daí, o que que é o interessante hoje, eu conversando com a Érica aqui, a gente vem lembrando, lá na casa da mãe do diretor que eu trabalhava, quando eu cheguei um dia de manhã cedo lá pra trabalhar, no meu horário normal, ele tava bravo lá, sabe, no galpão, assim, né, falando, comentando lá com o vizinho dele lá, que foi lá, que ele chamou, tinha um terneiro dele, tinha um matado no campo, um terneirão dele, assim, né, matado no campo, no pescoço, ele tava sangrado, o pescoço enfurado, né, o terneiro, arrastou pra um pra um bom, assim, um bom espaço, assim, de longe da cocheira, onde tinha os terneiros do galpão, o terneiro não comeu, sabe, só mordeu, assim, no pescoço tava mordido, porque eu vi, depois eu fui lá ver o terneiro, galinhas dele morta, no galinheiro que ele tinha também, a chácara dele era bem grande lá, né, e daí eu vi ele conversando, né, com esse vizinho dele lá, ele falando, né, o que será que foi isso, né, porque, tipo assim, onça não tem aqui, né, o que bicho foi esse que matou, né, o meu terneiro, não sei o quê, aí, né, conversando, assim, e eu escutando, né, trabalhando lá na casa da mãe dele, que era no mesmo pátio, e eu escutando, né, aí as galinhas, daí eles, ah, eu vou descartar a ideia de ser gambá, de ser bicho, assim, né, sei lá, cachorro, porque, tipo, assim, também, cachorro, né, ou outro bicho que fosse gambá, ele come, né, ele não come todo, assim, uma galinha, mas ele come, eu sei, porque aqui já teve, né, da chácara, ataque de gambá, que a gente sabia que era, que a gente via, né, os gambá nas árvores, e o oriço também, o porco espinho também, ele come, né, que é a mesma coisa que a gente fala porco espinho e oriço, eles comem também, galinha, comem ovo, pinto, essas bichas pequenininhas, eles comem também, e eles falando, né, daí eu vi ele, o cara falando, será que bicho é esse, não sei o quê, né, aí, outra vez também, que eu cheguei lá, né, daí isso foi, assim, né, eu trabalhando, era quase perto de meio dia, ele chegou da escola, daí tinha outro cara lá também, que eu não sei quem é, que veio da escola com ele, pra mostrar pra ele também que tinha acontecido outro ataque também no galinheiro, tinha os pavão dele lá também que foi morto, o ganso que ele tinha também foi morto, e aparecia só o pescoço, assim, arrebentado, né, às vezes mordido, assim, e não comia também, e daí ele levou o cara lá, o cara viu tudo, né, aí veio outro vizinho, né, nesse dia também falar pra ele, daí foi lá conversar com ele, né, e dizer pra ele assim, ó, voltou a ir, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o teu terneiro aqui no campo, só que lá meu matou dois terneiros, machucou muito um porco meu lá, tá todo lanhado o porco, e atacou o galinheiro também, matou umas galinhas também, eram uns patos, e ele disse assim, foi a mesma coisa que o teu que não comeu, mas lanhou esse lá, foi pior que o teu terneiro aqui, matou e o porco tá todo machucado, ele disse, não chegou o porco, parece que não matou o que ele falou, mas machucou bastante o porco, e dois terneiros dele, um terneiro bem novo, e um outro maior um pouco, que matou também perto da casa, que arrastou também, aí ele comentando, né, só que hoje, né, Elisa, hoje eu vejo, né, de tudo, as conversas que eu escutava, né, que via lá, que a gente comentava, mas ninguém comentava, de lobisomio, essas coisas, né, mas hoje eu vejo, né, que encaixa tudo, né, e é aqui perto, né, que nem eu te falei, não é bem pertinho aqui, mas, né, também não vou dizer assim, nossa, que é daqui lá em Porto Alegre, não assim, né, é perto aqui, que, pra ter uma ideia que eu ia a pé, né, trabalhar, eu ia por dentro do campo, caminhando, né, e daí encaixa tudo as coisas, né, que é o que nós íamos no campo, né, e aquela coisa, e pra tu ver, né, era de dia, era dia, no meio do mato, escuro o mato, né, porque era tão, era tanto mato tão fechado que ficava escuro, né, mas a gente viu em cima da área, viu que esse barulho dentro do mato, né, e a gente sabia que não era os gados, porque não tinha ali, né, era cercado, os gados eram do outro lado, porque eles tinham plantação mais pra baixo, então eles não deixavam o gado entrar ali dentro pra não comer as plantações, né, não estragar, e a gente, né, eu tinha certeza que eu vi, né, aquele troço na árvore, só que eu não queria assustar o meu filho, ele era pequeno, né, e daí Deus o livre, eu tinha que voltar por ali também, né, até aí eu fiquei com pavor na época, né, daquilo, então hoje encaixa tudo na minha cachola, que nem se diz, né, de tudo aquelas barbaridades que a gente passava, né, então é isso, né, quer dizer que na redondeza aqui todo, tudo tem lobisomem, né, sei lá se tem vários, né, não sei se é conhecido, se não são, mas provavelmente que deve ser, né, então é isso aí, né, né, na redondeza aqui, provavelmente que é cheio de lobisomem, né, só que vai saber quem é, né, e nem sei também se eu quero saber quem é, né, porque aí tu vai ter, tu vai olhar pra pessoa com outro olhar, né, bem na verdade, e é isso aí, meu amigo, mais um relato aí pra ti aí do que eu vivi aqui, né, com meus filhos e a convivência do dia a dia, né, na época, né, no caso, mais atrás, que nem se diz, né, lá no meio do passado, né, mas não é muito passado, né, porque meus filhos ainda são novos, mas é que eu vivi com eles em criança, né, toda essa situação, hein, e é isso aí. O Elisa é o relato que eu tenho pra te contar, né, e complementando o que a mãe contou pra ti, né, lá do, de onde eu estudava na minha antiga escola do seu Valtorir, e assim, uma vez ele foi na escola, né, e disse pra gente, pra todas as turmas, assim, né, da escola, disse que a gente ia passear, porque ele sempre tinha costume de convidar a gente pra dar uma caminhada, né, lá, perto da escola, e às vezes ele levava a gente pra casa dele, aí tá, daí a gente, a gente foi dar uma caminhada com ele, e ele contando, né, pra nós, que até atacou uma nuvilha dele no campo, arranhou a nuvilha, né, e tinha uns arranhão também nas árvores, umas pegadas no chão, e parece que, é, eu não me lembro muito, porque eu era bem pequeno naquele tempo, e parece que outra vez também foi um terneiro dele bem pequeno que o bicho atacou e carregou lá pro, pro campo, lá, e não tava comido, nada, só tava mordido, assim, furado, nada, assim, tava mordido. E daí, na outra vez, ele, a gente tava estudando, né, e ele chegou furioso na, na escola, e disse que ia levar a gente pra gente ir lá ver, né, o que aconteceu no sítio dele, de noite, aí, ele foi, ele foi, né, levou a gente, e, aí tá, aí quando a gente chegou lá, ele, ele disse pra gente acompanhar ele, né, até o galinheiro, pra gente ver o que aconteceu no galinheiro, quando a gente entrou-se na porta do galinheiro, nossa, tinha um monte de, de galinha morta, assim, sabe, tinha até umas galinhas penduradas na tela, assim, muito, é muito horroroso ver aquilo, sabe, umas galinhas penduradas, umas no puleiro, meios mortos, assim, outras no chão, mas não, comida só, mordida, assim, e umas parece que, sei lá, parece que meteu as unhas, assim, matou as galinhas, e, e ele tinha uma tela também, assim, onde as galinhas ficavam, né, na tela do galinheiro, a tela era de, de, como é que é, aquelas telas, assim, tipo de, acho que é de ferro, não sei se é de ferro, acho que é, e, e arrombou aquele troço, assim, arrombou a tela, arrombou e pegou as galinhas, matou todas as galinhas dele, e, daí, ele, ele foi no, no curral, onde tinha as ovelhas, né, e mostrou pra gente, as talgas do curral, tava tudo arrancado, e tinha só uma ovelha morta com, com coisa, com cor arrancado, e as outras, tava tudo apavorado, olhando pra ovelha morta, e as talgas arrancado, e, e foi isso, mas ele, quando a gente parla, ele adorava contar essa história pra ele, aí, não sei se a metade das histórias que ele contava era verdade, mas eu sei que essa vez que a gente foi lá e viu aquelas coisas, aquelas galinhas, morta, impenurada, era muito estranho. Ô, Lisael, é a, é a só, a mãe da Erika, não, pra, que a Erika tá contando, né, pra complementar, e isso é verdade, assim, ele não era de contar a história, assim, de, sabe, que não fosse real, ele contava a história na escola, mas isso que aconteceu na casa dele foi real, porque eu trabalhava com a mãe dele lá, isso tudo aconteceu mesmo, e ele é uma pessoa muito séria também, assim, ele não é de contar, sabe, lorotas, essas coisas, assim, tudo que, o que aconteceu, isso aí que a Erika contou, e que eu contei no relato pra ti também, de lá, é tudo verdade, ele é uma pessoa muito boa, sabe, assim, muito honesto, ele, ele é família dele, e isso é verdade, assim. E agora, outro que eu vou te contar, né, dele, mas é junto com essa daí que eu tava contando, né, não, pra, pra contar a Ancial também, pra não mandar outro, né, senão vai ficar muito grande, e, aí, ele disse também, ele tava contando pra gente, né, ele disse que uma noite, ele viu os cachorros dele batendo, que ele tinha cachorro também, pequeno, assim, grande, mas a maioria era tudo grande, assim, e, aí, ele viu, né, ele disse que os cachorros pequenos e os grandes estavam tudo agitados, assim, né, tinham uns amarrados também, que só faltava arrebentar a corrente pra querer sair. Aí, aí, ele disse que pegou a lanterna dele, né, que a lanterna dele é, não sei se ele tem ainda, mas ele tinha um homem que era bem grandono, assim, e clareava bem à noite. Aí, ele disse que ele viu os cachorros agitados e saiu, né, saiu com a lanterna, e, quando eu, quando ele foqueou, assim, pro lado do campo, assim, onde tinha, acho que tinha, era, não me lembro, agora, acho que lá embaixo, bem no campo, lá embaixo, tinha os coisas do, das vacas dele, onde as vacas ficavam dentro. Aí, ele foqueou, assim, pro lado, mas não tinha nada de errado, né, lá. Aí, quando ele focou pro outro lado, assim, do campo, onde, perto da coisa das vacas, ele disse que viu, tipo, um bicho em pé, assim, tipo um cachorro. A cara, assim, era de um cachorro pastor alemão, aqueles de capa preta. Aí, tinha uns orelhão e olhou pra lanterna, tinha um olhar bem vermelho. Olhou pra lanterna e tava em pé, assim, igual uma pessoa. Aí, quando ele olhou pra lanterna, o seu botão, ele, né, disse que ele se agachou, que nem um cachorro, assim, de quatro pés, e saiu um aluno correndo, e os cachorros atrás. E ele disse que os cachorros nem conseguiam cansar de tão rápido que o cara. E ele dizendo que aquele em pé tinha as pernas curvadas, igual no cavalo, assim. E, aí, eu não sei, né, assim, porque eu acho que ele não ia contar mentira, não, porque, geralmente, as pessoas, assim, mais velhas, né, não são onde contar mentira. E, do jeito que ele contava, assim, né, dá pra perceber, assustado. Mas, foi esse meu relato que ele contava, né, pra gente. E, fiquem com Deus, todos vocês e do canal do Israel, né. E, foi esse meu relato. E, foi esse meu relato. E, foi esse meu relato.